Fala galerinha, professor Luciano Antunes na área aqui nos estúdios super professores Estamos ao vivo para mais um aulão, hoje aulão do TJ de São Paulo, Banca Vunesp Então vou esperar os coleguinhas aqui entrarem para poder popular aqui o nosso aulão ao vivo Essa banca muito específica para São Paulo E para a aula de hoje o que eu fiz para a gente conversar Eu trouxe 20 questõezinhas da banca Então nada melhor do que questões de provas anteriores Para a gente entender efetivamente o que a banca espera da gente Chegou aqui a Claudete Pois é, dentro do edital das questões Está na frente do I27 Pois é, gente, olha só, eu vim pedir desculpas aí pelos contratempos Porque até quem é super passa por contratempos, entendeu? Então assim, vamos só aguardar mais uns dois minutinhos Só para o pessoal informar o link correto E em breve a gente está aprimorando a transmissão ao vivo E em breve estaremos aí força total, né Luciano? Isso aí, vamos lá E aí, ó, o que importa é treinamento, ok? Treinamento porque a prova já já, né? A prova é já já Hoje o professor Huberto não conseguiu estar aqui com a gente, né? Mas vamos remarcar Vamos avisar em breve, provavelmente na terça-feira, viu? Mas eu venho logo depois do professor Luciano com dicas Dicas para essa reta final, nesse momento que antecede a prova Essas dias que se aproximam Fica todo mundo bem assim, né? Isso aí Tem que acalmar os nervos porque nem tudo é conteúdo, né? Muitas vezes é preparação emocional para o momento certo Para poder marcar a BCD ou a E Pois é, falou tudo É, falou tudo Então assim, é preciso dominar, controlar, autocontrole é muito importante Então vem aqui bater um papo coach com você, ok? Mas eu volto Depois do professor Luciano Antunes Aproveita que tem muito conteúdo Revisão Até para quem não é da Vunesp É, não, com certeza Então na verdade a gente vai ter um direcionamento aqui E entender como é que a banca faz o mapeamento Olhando para a matéria, para o edital A gente vai fazer essa segmentação das possibilidades Mas é, a Vunesp se aproxima muito, né? Da FGV, da FCC São bocas bem parecidas E quem está fazendo tribunais ao longo do Brasil Então na verdade precisa desse direcionamento Para estar ligado para as possibilidades Show! Boa aula Fica para você Boas questões Ó, não é para ficar deprê Se errar alguma coisa, entendeu? Pensa o seguinte Errou agora Agora não tem problema Não tem problema Lá no dia que está valendo Isso Ajusta Ok? Agora o que vai acontecer? Hoje é o dia do puxão de orelha Pois é Aí você ajusta que dá tempo Errou aqui, acerta na prova Acertou aqui, acerta na prova de novo Entendeu? Então assim É só ficar muito tranquilo Não é para ficar abalado Se errar muito Se errar pouco Não importa O importante é revisão E ajustar os ponteiros Tá bom? Legal Vamos lá Boa aula Tchau, tchau Então como eu vinha falando Pessoal, olha só A VUNESP Como a própria FCC Como a própria FGV Tem essa particularidade De trazer A linha de raciocínio constante Então, por exemplo Se cai Windows Ele vai cobrar as mesmas coisas de Windows Se cai Relativo a editores de texto As mesmas coisas Relativo a editores de texto Planilhas também Então, se você der uma olhadinha Nas questões Hoje A gente, por sinal Vai fazer Da 81 a 100 Do meu módulo Raio-X VUNESP Que está disponível Aqui no Superprofessores Tá? Então eu vou estar finalizando Essas questões Comentadas Através Desse direcionamento Hoje eu peguei Questões de 2017 2016 Por sinal Uma provinha agora Da VUNESP Do próprio TJ De São Paulo Né? Pra gente poder Estar trabalhando Tá? Então Todos aí Todos firmes Vamos lá É... Dá uma olhadinha Na questão Acompanha comigo E vamos lá Então a primeira coisa Que eu queria dizer Pra vocês É o seguinte Papel da prova Prova em si É pra ser rabiscado Então Eu tenho a teoria Do rabisco O rabisco tudo Eu marco tudo Pra depois Facilitar a leitura Mnemônica Então Tudo que me ajudar É... Dentro do Do entendimento Se rabisca Se faz observação Pra coisa ficar melhor Legal? Então essa questãozinha Olha só Sobre o Windows 7 Usando o Windows 7 Em sua configuração padrão O usuário abriu O conteúdo de uma pasta Então A pasta é o diretório Né? É aonde eu guardo Os arquivos No aplicativo O Windows Explorer Quem é o Windows Explorer? É o cara Que trabalha No gerenciamento Das unidades Das pastas E dos seus arquivos Legal? Então Essa pasta Contém muitos arquivos E nenhuma subpasta Então Na verdade Não tem Nenhuma subpasta E tem Muitos arquivos Lá dentro Muitos documentos Salvos Lá dentro E o usuário Deseja rapidamente Localizar Então Quando ele quiser Localizar Quando ele quiser Buscar Né? O topo da lista De arquivos O arquivo Modificado Recentemente Então O que ele quer? Por exemplo Ele não quer Ordenado Pelo nome Por exemplo Arquivo 1 Arquivo 2 Arquivo 3 Na verdade Pela ordem alfabética Pelo nome Não A letra B Não seria Não é o que ele quer Ele não quer Pelo tipo Por exemplo Os arquivos Docx Ficam na frente Do xlsx Que estão depois Não Ele não quer Pela extensão Pelo tipo Não Ele na verdade Também não quer Pelo tamanho Né? Se ele tem 250kbytes Se ele tem 300kbytes Se ele tem 450kbytes Para ordená-lo Não Ele não quer Uma ordem Qualquer Que na verdade Esse nome Nem existe Ele quer Pela data De modificação Então O arquivo Mais recente Ele por exemplo Ele foi criado Quando? Ah Na data de hoje 21 do 6 O mais antigo Ele foi criado Quando? 20 do 6 E o outro 18 do 6 Ou seja O mais novo Fica no topo Então é isso Que ele busca Para isso Basta ordenar A lista de arquivos Em ordem Decrescente Então Decrescente De acordo com o que? A data de modificação Vai ser Decrescente A piramidezinha De cabeça Para baixo Crescente Do menor Para o maior Então Isso é crescente E do maior Para o menor Decrescente Então De cara O fato já esbarra No gabarito Letra A Sem sombra De dúvidas Beleza? Então Como a Claudete Falou Nós precisamos Trabalhar Que arquivos Unidades E pastas Cai na Vuneste Então tem que saber Esse assunto Beleza? Se eu errei Acertei É um detalhe Porém Faz parte do aprendizado Saber que unidades Pastas E arquivos Tem que ser estudado Vamos lá Outra linha No Microsoft Word Em sua configuração padrão O usuário começou A desenhar uma tabela Então entenda Tabela não é só coisa Do Excel não Essa tabela Não é uma planilha Porque uma tabela É na verdade Esse escopo Na qual a gente utiliza Para organizar o conteúdo Quando eu tenho uma tabela Que organiza o conteúdo Para fazer cálculos Ele é chamado de planilha Legal? Então está aí Em seguida Ele executou O seguinte procedimento Selecionou A primeira célula Então é essa primeira célula Aqui Que por sinal É coluna A Coluna B E vai embora Por exemplo Linha 1 Linha 2 Então ele selecionou A célula 1 Legal? Então Procedimento Selecionar a primeira célula A primeira célula É A1 Legal? Cujo conteúdo É 100 Clicou em dividir Células Então a primeira Segunda coisa Que ele fez Então a primeira coisa Ele clicou Segundo Dividir células Só de que cor? De que forma? Através Da ferramenta de tabela Na guia layout No grupo mesclado Então ele está te dizendo Já o procedimento Só que ele dividiu As células Informando Essa célula Que ele queria Duas colunas E uma linha Então o que seria Duas colunas E uma linha Numa célula Então a célula A1 Ficaria assim Numa única linha Esse 100 Ficaria aqui E a tabela Continuaria Ó Isso daqui seria A A Isso daqui seria B Linha 1 Linha 2 Então a planilha Teria que continuar Assim Então de acordo Com essa operação Qual o resultado Nós temos? Qual a resposta Tem a primeira célula Dividida em duas Legal? Essa a resposta E essa a resposta Só que ele não vai pegar O 100 E dividir Em duas partes Então não seria A letra A Não seria Em três partes Não Seria em duas Não seria Em branco E sem partes A letra C Está meio enterrada E não seria Em duas linhas Seria em duas colunas Na mesma linha Portanto Gabarito Da questão 82 Que é a segunda Questão No teu material É a letra E Beleza? Então morreu São duas colunas E uma linha Nessa célula Na tabela Dentro do próprio Word Lembrando Que a tabela Pode ser trabalhada Dentro do próprio Word Que é Microsoft Não me importa Se é 2003 2007 2010 2013 A linha de raciocínio É a mesma Por sinal Nessa questão Ele fala 2010 Se na tua prova É 2013 2016 A mesma linha de raciocínio Legal? Então vamos lá 83 83 Fala de uma questãozinha De Excel Olha só Que interessante Tem-se a seguir A seguinte planilha Criado no Excel 2010 Em sua configuração padrão Assinale a alternativa Que apresenta o resultado Correto Contar-se De A2 Até D4 Até D4 O que é menor que 6 Inserida Em B5 Então primeira coisa A célula que vai ter a resposta Que eu estou buscando a resposta É essa daqui Então O que vai dar lá dentro? Quem vai estar lá dentro de B5? Não sei Então contar Do A2 Quem é o A2? Esse início Até o D4 Quem é esse D4? É esse fim Então De todas essas células Eu tenho quantas? 4 vezes 3 12 Então no total Eu tenho 12 Só que quantas são menores que 6? Então menor que 6 tem 1 2 3 4 Ou 5 O 6 não inclui Porque não é menor Igual a 6 Então vamos só marcar 3 Eu tenho 4 Eu tenho o 1 E eu tenho o 2 Então eu tenho 4 4 né Células Com conteúdos Menores que 6 Então ele quer contar Né Quantas são menores que 6 Dentro dessa filosofia Então quantas são menores que 6 Pessoal Eu tenho menor que 6 4 células Legal? Então gabarito 83 Letra B de bola Então notaram Que a primeira questão Veio de Windows A segunda De editor de texto E a terceira De planilhas Então É um amarrado de questões A gente já consegue Popular Já entender O que é cobrado Legal? Olha a questãozinha de PowerPoint Questãozinha de apresentação Ó No PowerPoint Sua configuração padrão Existe Uma excelente maneira De exibir Apresentações Com as anotações Do orador E um computador O laptop Por exemplo Ao mesmo tempo Em que o público-alvo Visualiza apenas Apresentação Sem anotações Em um monitor Diferente Essa maneira Chama-se o que? Modo De exibição Então ele quer ver Lá na apresentação No monitor Além da própria apresentação Aqui o que embaixo Além do próprio slide A própria anotação Então na verdade Se você olhar bem Aonde é que eu tenho A classificação de slide Ele mostra O slide E o que tem dentro dele Não é isso? Na verdade Não é o modo de leitura Como eu vou ler o slide Não tem a ver com o slide mestre Slide mestre O slide que é padrão Para criar outro Baseado naquele slide Legal E nem o normal Na qual eu vejo A classificação de slide Ali As miniaturas Do lado esquerdo E o slide No todo Na verdade Eu vou ver no modo apresentador Aonde a pessoa de destino Vê o slide E eu consigo ver o slide Como apresentador Como estou utilizando aqui E ao mesmo tempo Consigo ver a sua anotação Portanto nessa questãozinha Gabarito letra C de casa Legal? Então o modo De se ver dessa maneira Diferente Com o slide de anotação É o modo da apresentação Do próprio apresentador Gabarito para a gente No 84 Letra C de casa Beleza? Então vamos lá Olha para o 85 Vamos lá Estamos caminhando O que é o 85 Já traz dentro dessa linha De raciocínio ali O que a gente precisa Dentro dessa questão 85 Olha só O usuário lá do Outlook Preparou uma mensagem Correio eletrônico Usando Outlook 2010 Essa questão é com Outlook 2010 Mas poderia ser 2017 2013 2016 Para o contexto Na qual é a prática Do Outlook E não a ferramenta Qualquer um serve Legal? E aí ele coloca E sua configuração Em padrão E enviou Para o destinatário Porém algum tempo Depois percebeu Que esqueceu De anexar o arquivo Então o anexo O arquivo em anexo O documento A foto A música Não foi junto Legal? E por sinal O que não pode ser anexo Executário Programa de e-mail Em barreira Zipado Compactado Até pode ser Então esse mesmo usuário Preparou Então uma nova mensagem Com o mesmo assunto E enviou para o mesmo destinatário Agora com anexo Então ele não replicou a mensagem Ele criou uma nova mensagem Olha ali Nova mensagem Então a mensagem original Sem anexo Foi automaticamente apagada Não Não tem nada a ver O vínculo da primeira com a segunda As duas foram enviadas Tá? Então como as duas mensagens Tem o mesmo assunto A segunda mensagem Não foi transmitida Foi transmitida As duas Legal? Então a segunda mensagem Não pode ser transmitida E ficar bloqueada Não As duas foram enviadas Sendo que a primeira Não tem anexo E a segunda vai ter Destinatário na verdade Recebeu duas mensagens Sendo a primeira sem anexo E a segunda com anexo Olha o detalhe Gabarito Letra D de dado É isso que a prova quer Interpretação direta E o que aconteceu Dentro de determinado contexto Então olha só Nada tão fabuloso Com relação ao correio eletrônico Tá dentro do seu dia a dia Tá sendo a sua prática Mas professor Eu não utilizo muito Outlook Não tem problema Qualquer ferramenta De correio eletrônico Dentro da prática Funciona da mesma forma Legal Até usar o navegador Pra ver o e-mail Pra gesticular o teu e-mail Webmail Vai dar a mesma coisa Olha a letra E Só pra finalizar o raciocínio Correbetente Não recebeu Nenhuma das mensagens Não recebeu 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 Duas mensagens Tá Não tem essa aqui Não chegou Né Chegou Duas mensagens A primeira sem anexo E a segunda com anexo Uma nova mensagem Beleza Então vamos lá 86 Próxima questão Outra questão interessante Agora já vira o ciclo Outra prova A prova anterior do TJ Com cinco questões Agora Outra prova aí Que vão ter Dez questões Que foi na verdade Da Unesp lá em São Paulo E a Unesp fez essa prova Então 2017 Questão atual Só aqui no Superprofessores Tem esse meu conteúdo Vamos lá Olha aqui O Microsoft Windows 7 Sua configuração padrão O diretório C Não é isso? É Com a pasta A Contém apenas um arquivo Chamado nota TXT Então o diretório É esse A pasta Se chama A Não tem problema Contém o conteúdo Desse texto Então está aqui Esse é o arquivo Um diretório C B Que é o nome Do diretório Dessa pasta Nessa unidade aqui Por sinal aqui não é diretório Desculpa C É unidade E aí contém apenas Um arquivo também chamado Notas TXT Com o seguinte conteúdo Então eu tenho um conteúdo E tem outro conteúdo Olha aí Usando o Windows Explorer Se o usuário selecionar o arquivo Nota TXT Do C B Que é o segundo Diretório lá Mostrado Pressionar ctrl c Que é a ideia de copiar Tudo bem A ideia de copiar E acessar O diretório lá no HD Que é o C Dois pontos Então o C Dois pontos Só para você saber Sempre é o seu HD Tá E eu colar lá O que vai acontecer Qual é o conteúdo O do A morre E o B Predomina E quem é o do B Para predominar Universidade Estadual Paulista Unesp Universidade Estadual Paulista Unesp Tudo bem Então Os outros conteúdos Com relação a concursos públicos Nada será colocado Nem anexado Não mistura conteúdo Só vai estar O texto Relacionado A Universidade Estadual Paulista Unesp Que é o que está no arquivo Do diretório B Que vai ser copiado Sobre o A E vai ser substituído Legal Então Esse arquivo lá Notas.txt Vai substituir o arquivo Que está no diretório A No mesmo HD Legal Copiou Colou lá Substituiu o anterior A não ser que eu Renomei o arquivo Tá Que não é o caso Que ele vai Confirmar A operação de cópia E substituição do arquivo Isso é importantíssimo Substituir o arquivo Permanece o que foi copiado Só ele Gabarito Letra D de dado Legal Então pessoal Espero que está sendo proveitoso Né Nós Temos esse direcionamento Essas 20 questõezinhas Reta final Tá Pra nossa prova Ivo Nesp Então vamos lá 87 Ó Usando o editor de texto Apache OpenOffice Writer Então Se eu falasse do Writer Como eu uso O Word Então Na verdade É questão de editor de texto E aí ele coloca Em sua configuração padrão Original O usuário criou o documento Apresentar Na tela seguinte Um trecho do livro O Guarani de José Alencar Assinale a alternativa Que indica Correta E respectivamente E respectivamente Ou seja Na ordem Que se pergunta Né A quantidade de colunas E marcas de parágrafo Então eu tenho uma coluna Primeira coluna Segunda coluna E terceira coluna Legal E as marcas de parágrafo Além de três colunas Que a questão Já é Por sinal Gabareto letra A Que é o número de colunas Ela vai ter Uma Duas Três Quatro Cinco marcas de parágrafo Então esse símbolo Pi É um carácter Não imprimível Quando foi clicado No botão Esse botãozinho aqui Mostrar e ocultar Mostrou esse Pi Mostrou a bolinha de espaço E a setinha De tabulação Mas que não consta Que no texto Porque não está tabulado Não está iniciando Parágrafo com tabulação Porém O espaço entre as palavras Tem uma bolinha Né Cuidado até com Excesso de espaço Que der Erro de Na verdade Resença De concordância Tudo bem Então Na verdade Gabarito letra A Três colunas E cinco Mostrações Né De parágrafos Né Dentro do documento Gabarito letra A Sem sombra de dúvidas Beleza Então 87 Morta também Outra questãozinha De prova anterior Ovo Nesp Vamos lá Olha para 88 Assinale a alternativa Que apresenta lá no Apache Que é uma versão do OpenOffice Right Que podia ser LibreOffice Podia ser OpenOffice Né Do Da Sam Enfim Só que é da Paz E aí Em sua configuração padrão Documento com orientação Retrato Então o que quer dizer Orientação Retrato Ele está de pé Tamanho da folha É A4 Né O item de formatação De texto Que se alterado Pode aumentar ou reduzir A quantidade de caracteres Em uma única linha Então Se eu olhar para uma folha E me preocupar Nessa linha A quantidade De caracteres Que eu vou ter Dentro dessa linha Só pode mudar isso A tabulação Se eu afasto Parágrafo Vai ter menos caracteres Ou se eu Trocar o tamanho da fonte Taxado É riscado Não tem nada a ver A letra A Cor da frente Não altera O número de caracteres Na linha Realce É aquela caneta Marca texto Fosforescente Também não tem nada a ver E o espaçamento De linhas Entre as linhas Agora o espaçamento Entre palavras Afetaria sim O número de letras De caracteres Dentro do parágrafo Mas não está valendo A letra E também Portanto pessoal Só pode ser Na 88 Letra C Legal? Então Aqui mais uma explicação Mais uma visualização Com relação A editor de texto Legal? Então estamos caminhando 88 letra C Vamos lá Olha para 89 Então observe a seguinte planilha Do calc Do open office E aí ele coloca uma tabela Independente do programa Então podia ser uma questão de Excel 2016 2013 2010 Naturalmente Então olha aí As selas A1 e A2 estão selecionadas Realmente Estou vendo aqui A1 e A2 estão selecionadas Com conteúdo 1 e A2 respectivamente Assinale a alternativa Que apresenta o resultado correto Se o usuário clicar no botão principal do mouse Sobre a alça de preenchimento Que é esse quadradinho que forma aqui Ao selecionar duas células E arrastar até a célula D2 D2 é essa célula daqui Legal? Então como eu estou no calc Dois valores Eu vou criar uma sequência Se eu estivesse no Excel Dois valores Dois ou mais valores Sempre iria criar uma sequência A única diferença Seria no Excel Um valor que copia No calc Sempre cria uma sequência Então qual é a sequência? Aqui ficaria 2 Aqui 3 Aqui 4 Só que eu quero saber o D2 Então aqui ficaria 3 Aqui ficaria 4 E aqui ficaria 5 E qual a resposta me diz Que lá dentro daquela célula Vai ficar 5 Então na verdade Olhando para os gabaritos 1, 2, 3 e 4 Na primeira linha 2, 3, 4 e 5 Sendo que em D2 Ficou o valor 5 Não 2 Não 2 Não 8 Não 8 Só pode ser o valor 5 Legal? Então gabarito Por criar uma sequência Por linha né Primeira linha tinha 1 Aí vem 2, 3, 4 Na outra linha Já tinha o 2 Portanto 3, 4 e 5 Na última célula Que é a própria célula D2 Legal? Estão gostando? Estão entendendo? É essa linha de raciocínio Que a gente tem que abordar na prova Então chegamos aqui A metade das 20 questões Olha a questão 90 Para a gente entrar no novo ciclo Então no Apache aí Open Office Calc Que podia ser Excel Não me importa Para a prática que ele está tendo Ele quer aí ordenar Na verdade Ele quer arredondar os valores Legal? Então ele quer pegar O valor da célula 1 Que é 3, 1, 4, 6, 1 E arredondar duas casas Então como é que eu sei? Que é essa célula E aqui Esse 2 Quer dizer que são duas casas decimais Dentro da célula 2 Então como é que eu faria isso? Eu vou cortar Eu vou cortar o 6 e o 1 Só que quando eu corto o 6 Entendam gente? O 1 Ele aumenta Cortou 0 1 2 3 Ou 4 Arredonda para menos Cortou o 5 6 7 8 9 Arredonda para mais Então repetindo 0, 1, 2, 3, 4 Arredonda para menos Legal? Agora como eu cortei o 6 O 4 vai para mais Então naturalmente vai ficar 3,15 Qual gabarito eu tenho nisso? Gabarito letra C de casa Belezinha? Então sem sombra de dúvidas Gabarito letra C de casa Para a gente finalizar Aqui essas 10 primeiras Então se você não está bem Está caindo o Windows Está caindo o software Está caindo Editores de texto Está caindo planilhas Apresentações Igualzinho no seu edital E é isso Essa linha de raciocínio Que você precisa saber Como a gente viu Desde questões de manipulação da tabela Como questões de funções Olha aí Uma questão de função de arredondamento Lembra a questão de contar C Não é isso? Uma funçãozinha da VUNESP Legal? Então vamos lá Vamos continuar Vamos para 91 Vamos além Opa Que ao vivo é mais emocionante Não é Luciano? Isso aí Vamos lá Pois é Olha só tem uma surpresa Sim Tem um desafio surpresa Que eu já até coloquei aqui nos comentários Legal Ok Olha só Tem várias pessoas participando Curte aí gente Curte que é importante Cada curtidinha A gente aqui comemora Presta bem atenção São quantas questões Vai até a? Até a 100 Agora estamos na metade Estamos na 91 Quem informar nos comentários Desta aula O primeiro que informar O gabarito correto Da questão 100 Ó Tadam Vai conseguir Vai conseguir Nem lembro qual é ela Pois é Vamos lá Vai conquistar 100% De desconto Que isso No super pacote Legal Legal De questões comentadas Com o super intensivo Do TJ São Paulo Da Tempo Legal É revisaço total Então, olha só, você sabe onde está o material, né? Não, não está sabendo não? Lá no site Superprofessores, clicou no ícone TJ São Paulo, vai aparecer três íconezinhos. Vai lá no TJ São Paulo Free, TJSP Free, e vai estar escrito lá, material do revisaço, fácil, ok? Aí você vai ingressar, colocar na sua área de aluno, pegar o material. Dá tempo, quem acertar, quem primeiro informar, é isso, quem primeiro informar nos comentários dessa revisação ao vivo, aqui, ó, nos comentários, o gabarito correto da questão 100, vai ganhar 100% num pacote de revisão para o TJ São Paulo. E aí, claro, tem português, tem informática, tem processo penal, não serve só para o TJ São Paulo, não. Pois, na verdade, vem até o cronograma das próximas aulas e, na verdade, virão mais descontos, mais oportunidades para vocês aí. E daqui a pouco, eu informo mais um cupom, ok? Esse é o grande ganhador, ok? Certo? Então, olha lá, combinadíssimo, vou deixar você continuar a aula, deixar que você vai olhar os comentários, já volto. Beleza, vamos lá, então, pessoal. Olha para a questão 91, né? Estou vendo aí a galera participando, como a Claudete falou, quero a galera curtindo aí para eu saber quantos estão online também, né? Então, vamos lá. Olha para a questão 91, vamos dar continuidade aqui. Essa questão 91 é sobre Impress, não é isso? Quando eu olho para essa ideia do Impress, ele é equivalente a qual dentro do Microsoft Office? Ele é equivalente ao programa Powerpoint. Então, muitas questões... Perdão. Muitas questões aqui feitas pela Vunesp, não importa o programa, o programa só é citado. Na verdade, o problema é a prática dentro do programa. Olha só como é que ele fala isso. O usuário inseriu um retângulo, então, uma figura assim, retangular, a partir da barra de ferramentas de desenho, e clicou com o botão secundário do mouse desse retângulo, então, com o botão direito, e selecionou a opção Interação. E aí, essa opção Interação, ela me ajuda, que através do clique do mouse, eu posso fazer várias coisas. Ir para o próximo slide, ir para o último slide, eu posso interagir entre os slides. Mas não criar, nem eliminar, nem duplicar, nem imprimir slide ou apresentação. Eu interajo entre um slide anterior, o próximo, o último, ou o primeiro. Então, na verdade, criar essa interação pode ser ir para o último slide. Então, qual o gabarito? Letra E. Toda palavra, toda a carga aí do conceito, né? Está dentro do gabarito letra E. Legal? Vamos lá, olha para 92. E olha o desafio da questão 100. Quem responder online, qual é o gabarito da questão 100, vai ganhar o módulo completo para o TJ de São Paulo. Então, está aí, no Google Chrome, versão, olha a versão de atualização, em sua configuração original, ou seja, como vem de fábrica, padrão, sem nenhuma mudança, o atalho de teclado que posiciona o curso na barra de endereço, ou seja, que coloca lá para você digitar o endereço eletrônico, para você digitar uma URL. Então, F1 não é, porque é ajuda. F2 também não, porque na verdade, F2 funcionaria no Windows Explorer para renomear um arquivo, uma página. Na verdade, F5 também não é, porque F5 é atualizar. Legal? E F11 também não, porque F11 é tela cheia. Na verdade, se você se preocupar mesmo, quem é a tecla de atalho que me coloca lá na barra de endereço para digitar o novo endereço eletrônico, seja nome, DNS, seja número, número IP, da barra de endereço, é a tecla F6. Aperta o F6 e vai para a barra do navegador. Legal? Gabarito, letra D de dado. Mouse quebrou, olha aí, F6 já vai lá para a barra de endereço. Legal? É uma alternativa. Tecla de atalho. Cai na Vunesp. Vamos lá. Questão 93. Vamos lá. Questão 93 é sobre o E-mail, sobre correio eletrônico. Lembrando que correio eletrônico e navegação também caem. Lembrando que não é o programa, é a prática dentro do programa, então não vai me interessar quem é ele. Aqui é o Webmail, como podia ser Thunderband, como poderia ser Outlook. Vai a dica para vocês, tá? Então, ao receber uma mensagem, o usuário pode ver todos os endereços de e-mail contidos nos campos. Então, na verdade, o para que permite isso. Ver todo mundo. E CC, também ver. Mas esse conteúdo não pode ser nenhum endereço de e-mail contido no CCO, porque o CCO é quem está o quê? Oculto. Então, assinale a alternativa que preenche o texto de forma correta. Gabarito, letra E. Então, olha só, pessoal, questão bem tranquila com relação à ideia de que do para e o C você vê quem é destinatário dentro do e-mail e quem é CCO não é visto porque ele passa a ser oculto. Legal? É. Então, vamos lá. Olha para 93. Gabarito aí. Letra E para a gente. Vamos além. Olha a questão 94. 94 diz o seguinte, sobre o Impress, como eu falei, é sobre apresentações, porque também serve para o PowerPoint, não me importa qual ele seja. Tá? Por quê? O que importa é a prática. Olha o que ele pergunta. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de slides. Então, a quantidade de slides, gente, é só você ver aqui na lateral quantos slides tem a minha apresentação. E essa tem três slides no total. Então, sempre tem as miniaturas relativas aos slides. Cuidado, é do lado esquerdo, tá? Aqui, na verdade, é a forma de visualização para você saber efetivamente formatar como você quer o título, como você quer o conteúdo, né? Dentro da opção, tá? Então, 94, letra B de bola. Aí, olhando mais à frente, tem a 95. O que a 95 mostra? Lembrando que essa ideia de unidade, pastas e arquivos, sobre arquivos dentro do Windows 7, já teve uma questão igualzinha no outro bloco. E a gente precisa saber. Então, vamos lá. Olha só. O Windows 7, em sua configuração padrão, o usuário, né? O que eu começo a ver? O usuário em configuração padrão selecionou um arquivo chamado NotaTXT. E é onde ele está? No diretório A. Só que agora, ao invés de copiar, outra questão. Ele fez o Ctrl X, que é o quê? É... O que é o Ctrl X? É recortar. Então, quando eu olho a ideia de recortar, em seguida ele abriu o diretório B dos pontos. Não é isso? Estava vazio e pressionou as teclas Ctrl B. Então, ele vai recortar do A para o B. Tudo bem? Esse arquivo NotaTXT. Muito parecido com a questão da prova do TJ anterior, hein? Então, finalmente, ele pressionou Ctrl Z. Então, Ctrl Z é o quê dentro dessa linha? Desfazer. Então, ele recortou, moveu, colou lá e depois desfez. Então, ele desfez o colô e nada mudou. Então, na verdade, o arquivo continua só no diretório A apenas, porque o diretório B está o quê? Vazio. Se ele está vazio, não tem nada dentro dele. Eu desfiz o mover para lá, então ele retoma. Eu apertei Ctrl Z, ele retorna para o diretório A dentro da unidade C, que é o HD, como vocês já sabem. Então, não está no diretório B, não foi apagado do diretório A porque foi movido, não está na lixeira e nem está em ambos os diretórios. Só está no diretório A porque, ao desfazer, voltou do B para o A novamente. Legal? Então, vamos lá. Gabarito, letra D de dado. Está chegando. Vamos lá. Rumo à questão número 100. Então, questãozinha de Excel, questãozinha de cálculo, onde ele coloca assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula. Então, lembrando, eu primeiro multiplico, depois eu opero das outras formas. Porque o que me interessa, de acordo com a prioridade, é primeiro parêntese, segundo potência, terceiro multiplicação ou divisão, e por último soma ou subtração. Tudo bem? Então, dentro dessa linha, o que eu tenho? Eu vou fazer 2 vezes 5, 10, mais 5 vezes 2, 10 também, menos o próprio 2. Então, eu vou pegar 10 mais 10, 20, menos o 2, eu vou encontrar quanto? 18. Portanto, o gabarito, nessa questãozinha, que poderia ser calque, que poderia ser outro Excel. Lembrando, só para reforçar isso, que o programa não importa para a VUNESP, gabarito, letra C de casa. Legal? Então, vamos lá. 97. Estamos chegando na questão 100. Olha aí. Assinale a alternativa, cujo Excel 2010, sua configuração padrão, apresenta a fórmula correta para verificar se a célula A10 está vazia, retornar o valor zero. Em caso positivo, vou calcular C10 vezes D10. Então, o calcular C10 vezes C10, D10, é a segunda opção. Então, a letra B já está errada com relação a essa linha de raciocínio. Então, a pergunta é, se no A10 está zero, ele vai retornar, na verdade, vazio, como ele coloca aqui, entre aspas, a ideia do vazio, vai retornar quem? Zero. E, ou não, vai multiplicar o C10 vezes o D10. Então, a única alternativa que me diz isso, se vazio dentro do A10, o que é que vai retornar? Zero. Ou, vai pegar o C10 e multiplicar pelo D10. Luciano, é vudu? Não. É a resposta verdadeira da função condicional C. E a segunda resposta, que é a falsa, de acordo com a condição. Só lembrando que, aspas, aspas, sem nada no meio, isso quer dizer vazio. Então, se o A10 é igual a vazio, retorna zero. Caso não, vai dar C10 vezes o D10. Legal? Gabarito, letra D de dado. Então, vamos além. Olha para 98. Questãozinha de Word. Legal. Em sua configuração padrão, Times New Roman, justificado e taxado, são, respectivamente, características D. Aí está aí. Então, Times New Roman, taxado, que é o texto riscado. Não é isso? Justificado é alinhamento. Legal? Times New Roman é a ideia da fonte. Ele vai escrever isso de outra maneira. Só que aí eu tenho que interpretar. Fonte da letra, alinhamento e efeito na fonte. No caso, o efeito de estar riscado. Portanto, só pode ser, respectivamente, nessa ordem que aparece a letra B de bola. Beleza? Então, só pode ser letra B. Olhando para 99. Está acabando. Ele pergunta, a imagem a seguir mostra a parte da barra de tarefas e o computador com Windows 7 e sua configuração padrão. De acordo com a imagem, o aplicativo acessório padrão do Windows 7, usado para edição de texto, que está em execução, é. Quem é o programa? É o próprio WordPad. Legal? Então, na verdade, não seria o bloco de notas, que não é o padrão. Ele só é um editor de texto simples. O Word é um aplicativo instalado. Windows Explorer não tem nada a ver com essa ideia. Ele é gerenciador de arquivos e o Paint é de criar a imagem. Então, portanto, 99 só pode ser a letra A, tá, gente? E aí, para fechar, vem a questão 100. E a questão 100, de cara, ele coloca assim, ó. Assinale alternativo que correleciona corretamente as palavras identificadas com as respectivas formatações de fontes aplicadas. Então, a formatação. A primeira formatação, né, é relacionada à pedra, depois a ideia do papel, depois a ideia das palavras aqui, quadro, não é isso? Então, o que que acontece? Ele quer saber o que que tem a ver aí com o que foi colocado. Então, o que que está correto? Então, o pedra está em negrito, tá? O papel está em itálico. O tesoura está sublinhado e o quadro está taxado. Então, alguém tem que me mostrar isso. O pedra está em negrito? Sim, tá valendo. Mas o tesoura está em taxado? Não, tá em sublinhado. Então, a letra A não é a resposta. Então, quem marcou a letra A já foi. Papel está em itálico? Sim. Porém, quadro está sublinhado? Não, está taxado. Errada a segunda opção. Letra B não está valendo. Olha a letra C. Tesoura está taxado? Não, tesoura está sublinhado. E quadro está sublinhado? Não, o quadro está taxado. Então, não é a letra C. Olha a letra D. Papel está em itálico? Sim. E quadro está taxado? Está arriscado? Está. Gabarito letra D. Apesar de pedra também está negrito. Mas tesoura está subscrito? Não, está sublinhado. Então, esse S é de sublinhado. Portanto, o gabarito letra D de dado. Então, quem ganhou o sorteio marcou primeiro entre as opções a opção letra D de dado. Legal? Então, espero ter agregado um pouco de valor ao seu estudo com relação ao MUNESP. Para você se orientar com relação às práticas de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações, trabalhar com arquivos, trabalhar com Windows. Legal? Dentro dessa visão para te ajudar a fazer uma boa prova. Legal? Já, já. Daqui a dois minutinhos. A Claudete está vindo aqui. Para poder falar um pouquinho para vocês de direcionamento, de treinamento para o concurso. Então, essa ideia de coach está relacionada a treinador. Então, o treinamento, o direcionamento, como se faz e as possibilidades do correto e do certo para você ter rapidez e assertividade é importantíssimo. Tá? Importantíssimo mesmo. E controlem aí e visualizem a programação de como ficará os próximos aulões. Meus alunos, hoje eu venho trazer esse aulão para vocês e mais um comunicado. Quem busca aulas do professor Luciano Antunes de informática atualizadas de 2017, só no Superprofessores, tem material meu atualizado 2017. Tanto teoria como questões, seja teoria extensiva ou intensiva para o seu concurso. Todos os outros locais que eu vinha trabalhando ao longo de 2016 estão com materiais desatualizados. Então, portanto, Luciano Antunes, professor de informática para concursos, só no Super. Legal? Então fica a dica para vocês. Depois, vocês entram em contato para visualizar módulos, teoria, enfim. Mas já fica a dica aí para vocês com relação à preparação para próximos concursos, além desse do TJ de São Paulo. Legal? Sucesso, bom estudo para vocês. Estamos juntos sempre. Qualquer dúvida na área do aluno, pode mandar lá a sua dúvida. Ó, Claudete já chegou. Daqui a pouquinho ela está aí com vocês, às oito. Vou trocar os slides, só que dá uma arrumadinha e volta. Olha só, letra D. Foi um gabarito, né? E quem ganhou? E aí vamos ver, vamos fazer as apurações aqui. Eu postei ali a questão para poder ficar mais democrática. Quem postou o resultado, né? O gabarito correto após a minha questão, é esse que ganhou, ok? Porque aí não foi no chute, né? Aí realmente analisou a questão, tudo bem? É, porque tinha gente com dificuldade de achar o material, combinado assim. E olha só, eu ouvi a super dica do professor Luciano. Material mega atualizado de informática. É onde? Aqui, no Super Professores, ok? Então olha só, é um minutinho, sai daí não, ok? Que eu já volto para a gente bater um papo sobre se é a reta final de prova, como proceder. Tchau, tchau. Bom, e aí, estamos aqui? Vocês não me abandonaram não, né? Por favor. Bom, olha só, foi uma emoção e tanta, né? Pois é, uma última questão, nossa. Agora a gente precisa ver quem foi, né? Quem foi que ganhou. Vamos que vamos, vamos que vamos. Nada de desânimo, viu? De adulto, está super desanimada, isso já vai acabar, né? Desânimo, nem pensar, ok? É, porque a gente precisa estar sempre muito antenado. E aí, quando vem chegando a reta final, né? De um concurso público, é sempre muito desafiador. Muito, muito. Porque estudar para concurso já é um grande desafio. E aí a gente, quando ingressa numa reta final, realmente fica complicado, né? Fica complicado. O cansaço fica muito, muito maior. E aí, o que fazer? É a hora de buscar dentro de você toda a força necessária. Claro que é preciso algumas metodologias, né? O que fazer na reta final, né? Qual o procedimento, né? Porque muita gente fica nessas condições, né? Alguém aí está desse jeito, em vez, nem estuda, nem dorme, nem descansa e nem produz. Então, assim, é preciso realmente buscar qualidade na reta final, ok? É, lógico que numa reta final, faltando aí pouquíssimos dias para uma prova, não dá para estudar todo o edital se você não conseguiu ainda, né? Finalizar o edital. E aí, é preciso adotar uma metodologia onde você vai verificar o quê? Olha, quais são os pontos da matéria que vão, são mais importantes, né? Ah, eu não consegui ainda atingir todo o edital, Claudete, e agora? O que eu faço? Primeiro, controle-se, nada de ficar desesperado, né? E aí, adota essa metodologia. Vamos focar naquilo que tem mais, né? Nos assuntos mais importantes de cada matéria, né? Quais são os tópicos mais importantes? Como você verifica isso? Agora é hora de fazer questões, né? Sim, se... Quer dizer, você já devia estar fazendo questões, mas não com a intensidade dessa reta final, ok? É preciso não deixar que esse quadro permaneça, ok? Você tem que superar essa apatia, esse desânimo que vai, às vezes, chegando naquela sensação de que você está correndo, correndo e dá a impressão que, né? A linha de chegada, alguém está esticando ela para trás. Você tem essa impressão? Meu Deus, eu corro, corro e parece que, né? A coisa não saiu do lugar, certo? Estou nadando, nadando, nadando e não estou conseguindo. Bom, vamos, primeiro ponto, comemorar cada conteúdo, né? Cada momento que você conquista, cada um, cada um dos seus passos. Mas olha só, tem que respeitar os seus limites, tem que dar um passo de cada vez, com firmeza, ok? Tem que ser super, né? Eu tenho aqui a nossa mascotinha, a Super Cláudia. Tem que ser super, mas quem é super sabe dos seus limites, sabe até onde pode chegar e vai começar a se descobrir como um grande vencedor, ok? Vai começar a se descobrir como aquela pessoa que consegue, sim, né, decidir por um propósito e batalhar por ele, mas de uma forma adequada, né? Respeitando os seus limites, dando um passo de cada vez e, principalmente, enxergando cada progresso. Porque se você não enxergar que a cada conteúdo estudado é uma vitória, você vai se desanimar. Se você, em vez de ficar olhando pro que você conquistou, você ficar olhando só pro que ainda falta, isso pesa, ok? Então, assim, tem muito de psicológico, tem muito de autoconhecimento, principalmente nesta reta final. Então, a partir do momento que você decidiu não se amedrontar com a prova, certo? Não se abalar com esse momento, que é o momento de oportunidade. Eu sempre digo isso. A prova é o momento de oportunidade. Não é o momento único e derradeiro da sua vida. Você não tem que decidir toda a sua vida no dia da prova, ok? É um dia que você vai aproveitar com qualidade, né? Claro, o que você faz na véspera da prova? Me diz. Enquanto você fala... Eu vou tomar uma água aqui porque eu acabei me engasgando. Hein? O que é a sensação? É que eu sou uma topeira. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não faça isso. O estudo, ele é um grande desafio. Por quê? Porque na nossa educação brasileira, a gente precisa melhorar muito. Eu não estou reclamando dos professores não, viu? Eu estou falando de uma cultura educacional brasileira, entendeu? A nossa cultura educacional é de encher de conteúdo, mas normalmente nós não aprendemos como estudar. A gente tem que fazer prova, mas não tem a metodologia de estudos. Por isso que quando a gente chega no concurso, poxa, eu era uma das melhores alunas de língua portuguesa. Quando eu fiz a minha primeira prova de língua portuguesa do concurso, isso na sala de aula, né? Até o nível médio. Quando eu cheguei na prova de concurso, meu Deus, eu me arrasei. Eu falei assim, gente, acho que a língua portuguesa era de outro país, porque eu aprendi de outra nação. Não é do Brasil, porque o negócio aqui está ruim. E eu era aluna nota 10 em língua portuguesa e me arrasei na prova, numa das primeiras provas que eu fiz, entendeu? Então, a gente não tem essa cultura do como estudar, do qual é o caminho adequado para estudar. Então, estudar para o concurso exige metodologia. Bom, reta final para a prova, você vai dar um passo de cada vez. Agora, você vai priorizar a resolução de questões, ok? Priorizar a resolução de questões. Claudete, mas tem uma matéria que eu não estudei nada. É mesmo? Então, você vai lá e estudar os pontos principais dessa matéria. Só. Ah, eu tenho que estudar todo o edital? Ter que estudar? Não. Você deve estudar boa parte do edital, ok? O ideal é que se estude tudo. Tudo bem? Mas você tem que otimizar o edital. Se você não tem tempo hábil para dar conta de tudo, você tem que dividir esse grande desafio em pedaços. E aí, estabelecer o que é prioridade. Depois, o que você vai fazer? Se você der conta daquela prioridade número 1, qual é o próximo passo? Então, isso depende de quê? Do seu conteúdo. Eu não posso te dizer, se eu não sei... Ai, Claudete, o que eu priorizo? Qual questão? Qual matéria? Não vou te dizer, porque depende do que você tem de conteúdo. Isso é personalizado, ok? Então, vá resolver questões. Resolveu questões? Errou a questão. Não é para ficar deprê. Não é para ficar mal. Não. Vai fazer o quê? Você vai lá verificar por que você errou. Às vezes, erramos questão por quê? Me diz. Porque estamos muito nervosos, né? O que mais? Por quê? Porque piscamos na hora errada na ansiedade. Por quê? Porque realmente a gente não prestou atenção no conteúdo. Aprendeu de forma equivocada. Ou a gente não sabe mesmo. Então, se você se enganou no conteúdo, se você realmente... Olha, aqui eu não sei. Vai lá estudar esse conteúdo, ok? De forma bem objetiva. Agora é hora de ser objetivo sem atropelar. Tudo bem? Ok? Bom, e aí? Olha só. Eu já ia esquecendo de falar com vocês. Quem estiver interessado, e é uma baita oportunidade, cupom, cupom de 70%, válido por uma hora, cupom de 70%, válido por uma hora, para o superintensivo TJ São Paulo. O cupom é TJSPREVISÃO. Sem título, tá? Revisal, né? TJSPREVISÃO para o superintensivo do TJ São Paulo. Desconto de 70% por uma hora. Ok? Então, é para aproveitar já. Show? Tudo bem? Então, presta bem atenção. Bom, a partir do momento que você sabe que tem que respeitar... E é porque você também tem que respeitar os seus limites. Qual é a segunda etapa da prova? Depois que você é aprovado em primeiro lugar na lista de classificação, depois vem o quê para você? Hein? Ah, o exame médico, né? É, exame de sanidade físico-mental, para ver se você ainda está bem da cabeça e do pé. E aí? E aí não pode estar debilitado, doente. Não pode. Por quê? Porque você tem que estar dentro dos seus limites. Ok? Tudo bem? Outro ponto importante. Uma cabeça cheia de medos não tem espaço para ações. Isso aqui é perfeito. Não tenha medo da prova. Encare a prova como uma oportunidade. E eu sempre digo, na hora, na hora que você estiver diante da prova, fiscal colocou ali, né, a sua prova. Você vai... Ô, produção, me dá um papel aqui que eu esqueci. Do papel. E aí você vai colocar ali a... Você vai olhar para aquela sua prova. Você não vai ficar tentando adivinhar a primeira questão, né, como muita gente faz para poder tentar adiantar. Você vai ler as regras da prova, ok? E vai fazer uma oração. Se você acreditar em Deus como eu, né, acredito muito em Deus. Tenha muita fé em Deus. E tenha fé em você também, ok? Então é importante quanto ter fé em Deus. É importante ter fé na sua capacidade. no seu potencial, ok? Isso. A gente, né, que tem uma origem humilde, a gente tem essa coisa da humildade de forma também equivocada. Certo? É preciso... Ali não tem que ser humilde, não. Ali tem que pensar o seguinte. Fiz o meu melhor. Fiz o que eu podia. Dei o meu máximo. É, olha para a prova e vai mentalizando, conversando ali com ela. Fiz o meu máximo. Estou aqui preparado. Faça isso. Acredite nisso, ok? E aí fala assim, ó, prova, presta atenção. Não é você que manda em mim. Sou eu que mando em mim e você, ok? Aqui nesse momento de relação, eu dou as ordens, ok? E você não me domina. Você é desse jeito. Pensa que é neurose? Não. É um momento de empoderamento, entendeu? É isso mesmo. E aí, presta atenção. Na hora que o fiscal falar assim, poxa, a produção não trouxe, não me ouviu. Olha só. Na hora que o fiscal falar assim, vira a prova. Uma barulheira, né? E aí, você tranquilamente espera, porque você é o senhor absoluto da situação, entendeu? Você é o senhor absoluto da situação. Não vira a prova. Espera. Espera, tudo para, se acalmar. Eu fiz isso. Sim, eu tô falando até aí. Eu fiz isso várias vezes. Depois, silêncio reinou. Aí você calmamente abre a prova. Vai começar pela questão número um? Se você quiser. É isso que você vai pensar. Você vai olhar a prova toda, para se familiarizar com ela. E aí, qual é a matéria que você gosta? Você ama? Que você se sente confortável? Legislação específica? Que bom. Fico feliz. Claudete, aprendi tudo com você. Tô confortável. Então, vai lá na legislação específica e começa. Qual é o número da questão? Ah, é? Ah, 50? Pois é, comece por ela. Comece pela matéria que você se sente mais confortável, ok? Exatamente. Prova. Quem decide aqui a questão número um sou eu. E aí, faça. E você vai verificar que você vai dominando a situação. Por quê? Quando você começa logo pela questão número um, vem um texto imenso, português, é uma matéria desafiadora, aí você, assim, meu Deus, eu não sei, a segunda eu não sei, a terceira eu não sei, aí desesperou. Desesperou, travou tudo, né? Aí a pessoa, aquilo que já sabia, ela simplesmente paralisa, né? Não é que ela não saiba. Ela simplesmente ficou dominada pelo pânico. Isso acontece aos montes. E eu vejo alunos preparadíssimos, né? Alunos bem demais e que não conseguem, sabe? Isso é, gente. Então, o que a gente precisou trabalhar? Precisou trabalhar o pessoal. Precisou trabalhar o psicológico, certo? Então, assim, reta final. Outro ponto importante. Olhe para os seus, para as suas anotações. Não é hora de estudar matéria, nem ler leis, nem ler apostilas, não. Agora é hora de dar prioridade para as suas anotações, para as suas questões. É assim que se conquista a reta final, ok? E, principalmente, né? Não ficar achando que para você é demais. Que, como disse, você dizia, né? Como é que foi? Se sentindo topeira, né? Mas que eu esqueci. Então, assim, não fique, não fique achando que você não é capaz. Que todo mundo sabe mais que você. Jamais se compare com outra pessoa. Se compare, né? Use essa comparação com você. Você ontem. É, como é que você era? E hoje? Houve avanço? Você estudou mais? Você se esforçou? Você se empenhou mais? Opa, bati no microfone. E aí? É esse, é essa comparação que tem que se fazer, ok? Porque não é justo fazer uma comparação com outro colega. Não é justo nem para o colega e nem para você, ok? Então, na reta final, muita serenidade. Outro ponto importante. Claudete, posso estudar na véspera da prova? E aí, gente? Vocês estão bem? Posso estudar na véspera da prova? Devo estudar? Como é que eu faço? Hein? Como é que eu faço? Claudete, quem estuda aí na véspera da prova? Quem estuda aí na véspera da prova? Estou esperando aqui porque tem um delay, né? E aí, eu preciso dessa, de esperar um tiquinho. Ah, obrigada pelos likes, viu? Muito obrigada. É sempre bom contar, assim, com vocês, com esse carinho. Eu sei que essa via online... Eu sou muito desastrada, muito. Pronto. Eu sei que essa via online, ela é, né, parece às vezes tão distante, mas eu sinto como se eu estivesse na sala, da sua sala, conversando com você, a sua família, num bate-papo concurseiro, né? Eu sou desse jeito. E aí, eu quero saber, quem estuda aqui na véspera da prova e como estuda? Né? Olha lá. Quem estuda? Quem estuda? Até o último minuto. É, Caroline também, Oliveira, também estuda. Impossível não estudar. Pois é, como assim? É, olha só, realmente, estudar, eu vou te confessar, eu estudava até no portão da prova. É, porque as pessoas, não, não pode estudar. Depende de você. Se isso te faz mal, não estuda. Não estuda. Se isso vai te deixar mais ansioso, não estuda. Mas, se você é senhor da sua decisão, ok? Se você percebe que vai apenas fazer uma leitura, porque os cientistas falaram que o nosso cérebro pega meio que no tranco, né? Tem que estar sempre assim lubrificando a coisa, as engrenagens, porque se ele ficar paralisado, ele demora, chega, faz barulho, né? Como se fosse, como uma roda emperrada, certo? Então, quando você faz uma leitura de suas anotações, sem aquela neurose que eu tenho que aprender tudo no último dia, isso que não pode. Eu tenho que aprender tudo no último dia? Eu tenho que esgotar o edital que eu não esgotei no último dia? Isso não dá. O que se faz nos três últimos dias? Primeiro, tem que priorizar o descanso. Mas, em que sentido, Claudete? Eu devo dormir horrores? Não! Você deve dormir o suficiente para o seu corpo estar bem. Por quê? Porque no dia da prova você está bem. Certo? É possível. Ah, não dá, não dá, porque todo mundo fica nervoso e eu também tenho que ficar. Não tem nada. Eu sempre fui diferente. Seja diferente. As pessoas acham que a gente é meio ET. Ah, Claudete, você não é dessa terra, não. Eu sou assim. Eu só não faço parte do bonde. Eu não gosto dos bondes, né? Entendeu? Desse bonde, dessa vibe que todo mundo tem que fazer tudo igual, não. Porque eu sou um ser pensante. Eu posso fazer diferente. Faça diferente. Ok? Então, presta bem atenção. No último dia, né, da prova, dos três últimos dias, priorize o descanso. Está estudando e já está lá, né, mais para lá do que para cá, né, daquela imagem primeira nossa, se estiver assim, vá dormir. Vá dormir. Ok? Porque no dia da prova você tem que estar bem. Certo? Priorize o descanso neste sentido. Mas se estiver bem, vá estudar. Isso. E no dia da prova, Claudete? O que que eu fazia, né? O que que eu fazia? Tinha que ser super, né? Sempre. Ia bem antes. Ah, tem que chegar uma hora antes? Chegava duas horas antes. Porque uma vez já deu errado para mim, que eu estava no portão errado, né? E eu tive que correr quase perdi a prova. Quase. Então eu chego sempre duas horas antes. E aí, eu ia de jeans, tênis, bem confortável, pegava as minhas folhinhas, essas minhas anotadas, minhas fichinhas, eu tinha uma de fichinhas, e eu ia, sentava lá no canto e ia lendo. Lendo as fichas. Por isso que eu falava, eu estudava até no portão, entendeu? Mas tranquila, bem tranquila. Muito tranquila. As pessoas ficavam olhando assim para mim com dó. Ah, coitada, não estudou, está querendo tirar o atraso. É, pois é, as pessoas me olhavam com a cara de dó. Gente, mas eu não conheço ninguém ali. Tem gente que nunca se viu e começa a conversar como se fosse amigo de infância. Eu vou estudar. O que eu levava para estudar? Aqueles assuntos decorebas, competências, listas disso, daquilo, né? Eu fazia essa leitura. E aí, sabe aquela matéria que eu estava lendo ali? Eu ia direto lá para a prova, para aquela matéria. Eu já ganhei quatro questões numa prova, que a prova foi totalmente decoreba por causa disso. Aí os meus colegas, como é que tu acertou essa questão que eu deixei? Porque eu li ela antes da prova. Desse jeito. Mas tem que ser senhor da situação, né? Tem que ser na tranquilidade, percebendo que você pode fazer diferente de todo mundo e conquistar, e conquistar sempre. E concurso se faz até quando? Concurso se faz até ser mais feliz, porque a hora de ser feliz é agora, é hoje, entendeu? E aí, vamos lá fazer diferente, mas fazer o diferente para ser feliz, para ser mais feliz. Não tem que sofrer no dia da prova nem com concurso público, ok? Certo? E isso é muito importante. Coloque na sua cabeça. Quantos anos eu tenho? Você diz aí, né? Você tem quantos anos? 20, 30, 40, 50? Pois é. Aí você pensa, pô, eu tenho 46 anos, eu tenho 46 anos, eu tenho que resolver 46 anos da minha vida em 4, 5 horas de prova? Isso é justo? Isso não é justo não, isso nem é de Deus, ok? Então, isso é muito importante. Mas, que em qualquer metodologia, ter esse empoderamento é muito fundamental para a sua prova, ok? Certinho? eu nem estou vendo aí a participação de vocês. Tudo bem? É isso. Eu queria falar exatamente, né, desse momento, né, de reta final. A gente tem aí com vários aulões ao vivo. Amanhã, né, quinta-feira, eu estarei aqui com normas da corrigidoria e estatuto dos servidores de São Paulo e também na sexta-feira teremos aulas do sábado e na terça-feira, ok? Segundo, segundo e terça, até terça-feira nós temos aulas ao vivo e vai ter mais cupom e vai ter mais desafio, tá bom? Ok? Olha, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Eu agradeço cada joinha que está aí, ok? cada joinha que está aqui nesse bate-papo. Pois é, a Tami, né, Tami também é igual a mim, né, chegava duas horas, duas horas antes. Hã? O que que eu bebo? Eu bebo alegria de viver, entendeu, Dian? Pois é, tem que ser alto astral. Tem que sempre pensar o seguinte, eu tenho que encarar um desafio, né, eu decidi encarar esse desafio. Eu até me dei um calor com o seu elogio. eu tenho que encarar esse desafio. É um desafio que eu decidi encarar. Mas como é que fica? Eu vou encarar ele de cara feia, sofrendo, achando que é muito, ou com um belo sorriso, né, ou com alegria. Olha pra aquela matéria bem desafiadora pra você, pra mim é RLM, que é desafiador, né? Aí você vai assim, vou te encarar e vou conquistar. É isso, é rir pra vida. Por isso que eu falo que concurso público se faz até ser mais feliz, porque a decisão de ser feliz é toda sua. O momento de ser feliz é agora, entendeu? E a sua concretização vai te deixar mais feliz. Imagina, mentaliza teu nome no diário oficial, no diário eletrônico. Mentaliza, mentaliza isso. pensa nesse dia que alguém, nem é você que vai ver, alguém vai te dizer, teu nome tá no diário, fizeram isso comigo. E é maravilhoso, isso não tem preço, isso vai acontecer com você, entendeu? Mas faça isso com alegria em todo o trajeto. Ah, eu sei, tem dia que a gente não tá bem não, porque ninguém é de carne, todo mundo é de carne e osso, ninguém é de pedra. Mas mesmo nesse dia, o que você vai fazer? Você vai lembrar das coisas boas da vida, né? Certo? Vai descansar, vai dar, né? Uma respirada, mas principalmente, encare todo esse desafio, principalmente no dia da prova. Levante de bom humor, levante assim, ó, hoje é o meu dia de excelente oportunidade. Prova! Espere que eu estarei chegando aí e vou te encarar, ok? Com um belo sorriso. Tá bom? É muito melhor assim. Show? Pois é, pois é, pois é. Bom, gente, olha só, eu falo muito, eu quero deixar o meu grande beijo pra vocês, obrigada a todos, Simone, obrigado, Tiago, já aconteceu comigo de acertar uma questão, de um assunto que eu tinha estudado na véspera, pois é, certo? Então acontece, né? Às vezes você dá na véspera da prova. Até amanhã, até amanhã, eu vou estar aqui amanhã, tá bom? Um grande, um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau!